As minhas roupas, mãe! As minhas roupas! Por isso que eu tô... Ai, as minhas roupas, mãe! Lorena! Tira essa menina daí! Tira essa menina daí! Lorena! Lorena! Eu tô cifrada! Lorena! Eu falei que ela tava fazendo... Mano! Olha aqui! Lorena! Lorena! Ai, meu Deus! Ela colocou no móvel, agora que eu vi! Lorena! Deixa eu ver sua boca! Ela comeu também! Lorena! Por isso que você tá quieta! Bom, mas uma máquina de roupa pra se arrumar, mãe! Eu tô tendo pra sair com o que eu tô querendo! Olha aqui! A sua paleta de sombra sai embora, tá, amiga? Desculpa aí! E aí? Doisjer só eu fazer uma máquina de roupa pra falar no fascínio! Obrigado.